Saudações Netoemáticas, sejam bem-vindos ao meu canal de Youtube. Estamos aqui para mais uma atualização da loja de Fortnite, que vai acontecer dentro de 10 segundos, portanto vamos à contagem de crescente. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... Ok, temos o Drift... Em forma de rato... Ok, para ver, esta é uma boa loja. Ok, temos aqui ainda as leis das congeladas, portanto temos aqui a tigresa, esta sequina é boa da gira, boa da gira, é boa da gira, é boa da gira, boa da fofinha, não é? As presas não têm chance contra esse estilo ancestral, parte do conjunto de ancestrais renascidos no jogo desde o capítulo 2, temporada 1, blá 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 blá, portanto temos aqui umas meias altas, com aqueles sapatinhos de vela, com aqueles calções, e depois temos aqui esta máscara, não é? Mas pronto, esta mochila também é fixe, tem ali em duas adagas, não sei se são feitas numa impressora 3D, mas pronto, são fixe, me adianta-lhes ver bugs, esta skin, eu não sei se vale a pena, mas pronto, temos aqui também as garras de tigre, como vocês vêem, renota ao link que o tigre está ali a agarrar, ali a parte da adaga, muito fixe. A agarrar para lutar e vencer, 800 fbugs, esta é a oção que faz, esta é a oção que faz a adaga. E pronto, depois temos aqui o dimensional, este vai ser o one dele, portanto, parte do conjunto de rato urbano, é exatamente um drift, mas em forma de rato, o drift era assim em forma de gato, agora é rato, não sei, é muito parecido, mas pronto, ali também aquela parte dos dentes que significa bem berato, tem ali rato a dizer no fato, na sua forma chinês, a China agora está com aquela epidemia lá para os Estados, que já chegou à França, portanto, qualquer dia está aí em Portugal, não sei se deve passar desta semana ou não, mas pronto, fora isso temos aqui esta skin vermelha, muito bonitinha, gosto das mesas dos sapatos, para fixe, tem aqui também esta mochila, este vai ser o one dele, eu também já tinha lido, portanto, está aqui esta mochila também nice, com uma coroa e tal, mostra-se a luz interior no ano do rato, ok, está fixe, portanto, temos aqui esta skin muito porreira, claro que esta skin poderá não voltar à loja, digo eu, porque o ano do rato, não sei quando é que isso acontece na China outra vez, mas eles procorrem vários anos e mais, portanto, não sei o que é que poderá acontecer, temos também estas picaretas, moedinhas da sorte, houve quem dissesse nos leagues que isto ia ser grátis, só que não, não é, é, piquemos não tem dado nada grátis, digamos assim, não vai dar a tosse a chegar, realize seus desejos com esta moeda, portanto, é uma picareta e o som dela é esta, também está fixe, e pronto, eu até poderia comprar ali a skin do rato, mas ainda vou pensar, ainda vou pensar, e nos comentários se vale a pena comprar ou não, vitória agora, cochila depois, portanto, líder da equipa panda, aí está, temos aqui o panda, agora na sua versão normal, o bambu, é muito fixe, a mochila, é muito fixe, o bambu, eu gostava de ter esta skin, mas, epá, não sei, não sei mesmo, não sei mesmo, fresco que estou nisso, este é o Bambu, mas que estava nisso, euestei do Bambu, mas tem tudo isso, Devinei o o Kong, só podia chegar o Hong Kong, também aqui, não é, vida longa o rei, portanto, esta seguinte também é muito, 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 Eu tive para comprar esta skin por duas vezes e não sei se a quer comprar agora, não faço ideia mas é muito fixe, isto tem estas bandeiras que eu não gosto muito, mas curto boete do bastão, um bastão também tinha que vir, Jumbo Bang digno de um rei, portanto vocês já conhecem este bastão espetacular, é reativo, exatamente é reativo, começa ali a brilhar aquela cena ali, como vocês podem ver, tem que bater, fica ali uma espécie de chama ali, tipo a tremer ali no canto, mas pronto, está fixe, está muito fixe, temos o patrulheiro tóxico da temporada 4, muito fixe, tem também já estilos desbloqueáveis, o amarelo e o verde, como vocês podem ver aqui, temos também bombardeira chiclete, chiclete mastiga, chiclete de fora, agora são os óculos também, não é fixe, 1200 V-Bucks, está bom tutti frutti, ah nice, temos o ratinho, ohhhh, também tem uma cena para a arma, muito fixe, portanto está muito fixe, como é que isto fica no barco, fica um barco fixe, fica um barco fixe, não fazemos assim que não, temos também o machado do dragão, aí está, mais uma picareta, o dragãozinho ali em paradise, 800 V-Bucks, temos o rodeio de foguetes, a festa não é, vou postejar um ano do rato, aqui está o foguete, já há muito tempo que ele não aparecia na roja, o foguete, já há muito tempo, e também temos o kick-out, o kick-out, o kick-out cavalinho, isto é, portanto temos aí algumas skins fixe, eu curto bastante aqui do ratinho, só que lá está o drift e não sei, não sei, não faço ideia, não faço ideia, não faço ideia, tem uma cabeça assim, meio oval, sei lá, mas pronto, isto é tipo dread e assim, ninja, qualquer coisa, ele depois podia receber umas coisas diferentes e tal, estava mesmo a pensar com a crala, mas pronto, depois também temos aqui o e-bong, não sei, bem, usem então o código de netweb na loja, ou utilizarem o código, que estão-me a ajudar, e com vocês a ajudar-me, eu sou a melhor pessoa e consigo-vos dar então alguns giveaways brevemente, isto está a ser preparado, não sei como vai ser, lembrando que vocês têm que ser meus amigos há mais de três dias para poderem receber skins na loja, skins e outras coisas na loja, porque não sei, e pronto, fiquem bem, joguem muito, aproveitem bastante bem as fins de semana, eu sou netweb, espero que esteja tudo bem com vocês e com os vossos, arrasem, e feliz ano novo do rato, do rato, do rato, do rato, do rato atui.